Salve família, MC Davi na voz, passando pra agradecer a galera da Lohan, certo? Tamo junto, Davi Zera tá na casa e logo logo é palco, acabando com tudo, valeu! Não pensa que nóis vai namorar, nós nós é bandido e não tem vínculo nenhum, hoje pro centro e amanhã tu vai sentar Resgatei meu cartão black, liguei o caderno, que até a vida que sorriu Comprava na 25 e hoje na Lacoste eu deixei 25 minutos E eu tô tipo GTA, tô só bike, tô de rola nazi I gotta go, I gotta go, ok? Soluzão, quebramos tudo, todo mundo naquela maior alegria, tá ligado? Energia é foda, muito obrigado rapaziada da Lohan, pro proporcionar tudo isso pra todo mundo, certo? Beijão no coração, fica com Deus, é nóis! Beijão no coração, fica com Deus, é nóis!